O Pix já caiu no gosto dos brasileiros. Fazer um Pix é rápido, fácil e grátis. Mas será que ele é sempre gratuito mesmo? Bom, calma que a Fórigão responde. Boa noite, me chamo Pedro Reis, sou jornalista, sou de Presidente Pudente e queria saber em quais situações o Pix pode ser cobrado. Pedro, muito obrigada por enviar a sua dúvida, a sua participação é muito importante pra gente. Bom, então vamos à resposta. Quando a gente fala em fazer um Pix, seja pra pagamento ou transferência, se você é pessoa física, MEI ou empreendedor individual, o Pix não é tarifado. Então, sempre que você mandar um Pix pra alguém, pode ficar tranquilo. Agora, quando o assunto é receber um Pix, esse cenário pode mudar um pouquinho se for configurada a situação de compra. Eu vou dar um exemplo pra ficar mais fácil. Se você é um microempreendedor individual que vende bolos e usa o Pix pra recebimento por essa atividade comercial, nesse caso, você pode ser tarifado. Isso acontece quando você recebe mais de 30 Pix por mês, seja por chave Pix, QR Code estático ou pela inserção manual de dados pelo pagador. Nesse caso, é configurada a situação de compra e por esse motivo, o recebimento do Pix pode ser tarifado. As pessoas físicas, MEIs e empreendedores individuais também podem ser tarifados se receberem Pix por QR Code dinâmico ou se receberem Pix de uma pessoa jurídica, seja por meio do QR Code dinâmico ou estático. Se a sua conta bancária for de uso exclusivamente comercial e isso constar no contrato, também pode haver cobrança, porque aí há uma configuração clara de situação de compra ou prestação de serviço. Agora, falando de empresas, ou seja, pessoas jurídicas, essas podem ser tarifadas tanto para envio como para recebimento. Essa cobrança já estava prevista desde o início da implementação do Pix. O valor da tarifa pode variar de banco para banco, então vale a pena dar aquela conferida. Inclusive, tem instituições que oferecem isenção total para seus clientes, viu? É importante dizer que sempre que houver cobrança, os clientes precisam ser avisados, seja pelo extrato da conta, demonstrativos, tabela de tarifas ou outros meios. Então, é isso, Pedro. Esperamos ter esclarecido essa questão para você e se tiver mais alguma dúvida sobre QR Code estático ou dinâmico, tem um link aqui no nosso blog na descrição. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like e encaminhar esse vídeo para os seus amigos. e não se esqueça de deixar o seu like e encaminhar esse vídeo para os seus amigos.